Afinal, o que Paulo Freire defendia? Dentre muitas coisas, Paulo Freire era um crítico da educação bancária. Basicamente, uma educação bancária é aquela que coloca o professor como detentor do conhecimento e o aluno só como um depósito. Desde a década de 60, Paulo Freire defendia uma educação bilateral, onde o professor ensinava e era ensinado. Ensinar a partir da perspectiva do professor era um erro. O correto seria ensinar a partir do aluno. Ele acreditava numa educação libertadora, uma educação que fosse além do conhecimento pelo conhecimento. A educação libertadora, como Freire falou no livro Pedagogia do Oprimido, tem como objetivo transformar o mundo do aluno. A ideia é libertar o aluno para que ele não repita as injustiças do mundo. Afinal, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. A educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o oprimido é ser o oprimido.